O convidado, que eu vou entrevistar agora, começou a correr há cinco anos. E além de acumular alguns quilômetros percorridos, esse Joinvilense está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, onde já soma mais de 133 mil seguidores. Seja muito bem-vindo ao ver mais Luiz Fernando de Freitas, o Joinvilense. E a Joinvilense de verdade. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Você estava assistindo ali o nosso vivo no Mirante. É o seu habitat natural ali, né? Estou sempre, toda semana ali. E assim, o pessoal de casa que está nos acompanhando, a gente vai colocar imagens na tela das redes sociais do Luiz, para você entender um pouquinho, porque o Luiz está crescendo nas redes sociais por compartilhar essa rotina de corrida. E assim, Luiz, você tinha essa ideia também de começar, além de correr, compartilhar a tua rotina? Não, essa ideia surgiu na verdade há uns seis meses. Mas devido ao fato que eu via que muitas pessoas corriam sempre nos mesmos lugares em Joinvilha, então eu pensei, vou começar a compartilhar alguns lugares diferentes. A Joinvilha é uma cidade tão bela e as pessoas acabam sempre frequentando os mesmos lugares. E um dos métodos que eu uso até para me manter motivado para treino é correr em um lugar diferente, porque isso é que sai um pouco da rotina. Até eu fico, às vezes, pensando, pessoas estão sempre ali ao redor do meia 2BI e, às vezes, estão praticando uma atividade física, mas estão olhando no celular ou estão ouvindo música. Elas estão meio que desconectadas da atividade, eu penso eu, né? Meio desconectadas da atividade física. E quando você vai para um lugar diferente, você tem várias oportunidades de observar animais, animais, por exemplo, na trilha, aves diferentes. Isso desperta uma sensação diferente. E esse jeitão de falar dele, muito espontâneo, muito natural e muito verdadeiro, é o que está cativando as pessoas nas redes sociais. Só um dos vídeos do Luiz já está com quase 500 mil visualizações. Dá só uma olhada. Bora fazer um treino de subida. Iniciamos próximo da Prefeitura de Joinville e vamos em direção à Torre do Mirante. Para quem não é acostumado a correr em subida, uma boa estratégia é inserir trechos de trote ao longo de uma caminhada e, com o tempo, aumentar o trecho do trote e diminuir a caminhada. E, claro, comece bem devagar e com as passadas bem curtas. Isso vai tornar tudo mais fácil. E a primeira já foi. E tenha muito cuidado na descida. É muito fácil de se machucar. E lá vamos nós, tudo novamente. Mas aí você me diz, eu só participo de provas planas, eu não preciso treinar subida. Engano o seu. Se você ficar melhor na subida, correr no plano ficará muito mais fácil. E mais uma. Ouvi rumores de que havia alguém fazendo uma maratona aqui pelo Mirante e vim conferir para ver se era verdade que hora que eu encontrei por aqui. Tem algum louco por aí, né, correndo a maratona. Pois é, vamos ver se a gente encontra ele. Vamos ver se a gente encontra, bicho. Bora! 43 mil seguidores, 43 quilômetros. Bora! Primeiro KM, 5 e 11. Segundo KM, 5 e 7. Terceiro KM, 5 e 5. Hoje estamos correndo na pista da Associação Desportiva Embraco. Quarto KM, 4 e 57. Quinto KM, 4 e 56. Mais de 100 voltas em uma pista de 400 metros. Hoje será um bom teste para o mental. Hoje eu vou mostrar como ir do Zoo Botânico até o bairro Boa Vista em menos 800 metros. Bora! Caminhamos por aproximadamente 50 metros até visitarmos a placa Mirante de Joinville. Então entramos à direita dela. 130 metros depois, chegamos numa estrada de chão e pegamos à direita. E logo em seguida, já pegamos à esquerda. Se fôssemos reto, iríamos em direção à prefeitura. E uns 50 metros, após descer por entre o bambuzal, pegamos à esquerda. Agora é só seguir pela trilha, que não tem erro. Como ela costuma ser utilizada pelos moradores do Mirante como um atalho para o Boa Vista, ela costuma estar sempre roçada, pois o caminho tradicional pelas ruas tem mais de 3 quilômetros. Bora atravessar um córrego. E mais um. E chegamos na Rua Pedro Lessa, no bairro Boa Vista. Que é uma lateral da Rua Elmort Falker. Bem próximo do último fotossensor de 60. E aí, curtiu essa trilha? Comentei? Você viu ali um compilado das dicas, que eu já ia falar com o Luiz. E também esse vídeo, então, que já está com mais de 500 mil visualizações, que é essa trilha que encurta, assim, muito a distância entre o Mirante e o Boa Vista e pouca gente sabe, né? Exatamente. Eu fiquei surpreso até com a idade da trilha. Apareceu a neta da pessoa que criou a trilha, disse que criou em 1970. Eu não imaginava que tinha praticamente 60 anos essa trilha. E muita gente passa por ali, logo na subida do Mirante, e desconhece totalmente. Muita gente ficou surpresa e está justamente compartilhando até vídeos, mostrando que está fazendo a trilha e gostou do caminho. Ah, e deixa eu te perguntar. Há alguns anos atrás, havia uma preocupação, né? Em fazer as trilhas, medo da segurança. Até recentemente, uma pessoa fez um vídeo que havia se machucado em um arame lá. Isso foi lamentável, esse incidente. Mas, de modo geral, você que mora ali perto, frequenta muito a região, é seguro fazer essas trilhas? Olha, eu nunca tive um incidente nenhum ali. Claro, mas eu, digamos, eu sou homem, né? Para mulher, geralmente, eu considero que é melhor. E acompanhada com mais, pelo menos mais uma mulher. Até, eu treino muito com a Bianca, que é a minha amiga. Eu sempre vou com ela para os treinos. É uma questão de segurança, é melhor. Porque o problema não é só ser roubado, né? Então, é melhor, para a mulher, realmente, é melhor ter companhia. Ou, se a pessoa não conhece a trilha, é melhor, uma primeira vez, sempre estar acompanhada com alguém que conhece. E durante o dia, né? Com toda a segurança também. Além disso, eu queria saber também sobre o teu perfil. Eu falei desse vídeo com 500 mil visualizações, mas um outro já chegou a 2 milhões de visualizações. E quando você completou 49 mil seguidores, conquistou, e comemorou correndo. E, para você, tem sido muito interessante, porque já não está dando mais para correr o número de seguidores, né? É verdade. Eu comecei com esse desafio como uma brincadeira para aumentar o volume de treinos, só que acabou extrapolando. Eu não esperava que o crescimento fosse tão rápido. Eu estava fazendo um desafio por final de semana. E, realmente, ali eu comemorei 43 mil seguidores, 43 quilômetros, e no próximo domingo eu já estava em 73. Então, tudo bem. O desafio, eu gostaria de estar continuando fazendo ele, só que eu vou ter que adaptar ele mais para frente, porque uma coisa é fazer o desafio de uma forma saudável, e você se colocar em risco, né? De se machucar, alguma coisa assim. Não é objetivo, né? Então, eu estou avaliando como é que eu vou fazer para frente ainda, porque agora, depois que eu gravei esse vídeo, em um mês, triplicou o número de seguidores. Então... E é interessante que você me dizia também que menos de 10% são joenvilenses. Exatamente. A maioria é de fora. Por que você escolheu esse perfil, joenvilense? Na verdade, esse perfil, esse nome de usuário, eu criei há 11 anos atrás. Foi uma época que eu peguei, comecei a criar contas de e-mail, daí eu, como o meu nome é Luiz, sobrenome Freitas, é muito comum. Então, eu tentei de todas as variações, todo mundo já tinha criado. Daí me veio na cabeça, joenvilense. Daí eu fui pesquisar, está disponível, está disponível ali, está disponível. Eu criei tudo o que eu achei e ficou reservado. E só agora, no passado, que eu fui realmente fazer uso desse perfil. E também me chamou muito a atenção, além das dicas, das trilhas, as dicas também para quem quer correr, vai subir morro, o tamanho da passada, vai descer, cuidado para não se machucar, isso ajuda muita gente. Exatamente. São dicas que eu fui pegando ao longo do tempo, na tentativa e erro. Eu já corro há cinco anos, nos últimos dois anos, eu estou correndo por conta própria. No começo, até durante dois anos, eu participei de uma assessoria de corrida, peguei várias dicas, descobri que correr não é só simplesmente sair para correr, se a pessoa quer melhorar o condicionamento. Tem que variar os treinos, tem que ter treino bem leve, tem que ter treino mais pesado, tem que ir variando, porque se tentar sempre correr o máximo, vai acabar se machucando, se tentar correr todo dia, logo no começo, quando está iniciando, pode não dar certo também, depois descobre que é importante ter fortalecimento, mas voltando ali. Sobre as tuas dicas, então? Então, sobre as dicas, muitas dicas que eu acabei vendo como é que funcionava, e eu vejo que às vezes muitas pessoas acabam se machucando, porque pensam que, se eu sair para correr todo dia na mesma velocidade, eu vou melhorar, então eu dou dicas mais voltadas para esse público, não, não tente por esse caminho, porque eu já fiz esse caminho e não deu certo. Ou, como é que funciona melhor para você em uma subida? Ah, diminui o comprimento da passada, porque se eu morro, se eu diminuo o comprimento da passada, eu estou subindo menos a cada passada, essa que é a ideia. Então, deixa eu aproveitar e te pedir então uma dica para quem quer subir correndo mirante. Que dica você dá? Olha, se não está acostumado com o treino de subida ainda, pode ir alternando entre caminhada e trotes bem curtos, e ao longo das semanas, vai tentando aumentar um pouco esse período do trote, aumentar do trote, diminuir da caminhada, e vai aos poucos. Corrida é muito sobre paciência, tem que ir bem devagar, não adianta querer, numa semana, querer fazer um trote de 100 metros, e na segunda já querer 300, não. Tem que ir bem progressivo, bem gradual, para dar tempo para o corpo se adaptar, né? O corpo demora para se adaptar, mas se fizer de forma bem gradual, não tem erro. Porque muita gente que tem aquela, que é daquela estourada, aquela largada, aquele impulso para chegar, mas a descida também requer energia, né? A descida, é aí que mora o problema. Para subir, não tem como a pessoa se empolgar muito se ela não tem o condicionamento. Agora, para descer, tem a gravidade, a pessoa se joga, e depois que vai perceber o problema nas pernas, vai começar a sentir, a musculatura não está apropriada para aquela demanda, porque o impacto descendo é muito maior do que correndo no plano. Então, se a pessoa não se cuidar nisso aí, simplesmente se jogar, tudo bem, ela vai descer uma vez, mas depois pode não conseguir descer a próxima. Ele é uma simpatia, Luiz. Muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço. A gente vai continuar te acompanhando, vai ter o crescimento, e, claro, ver o teu desenvolvimento também como influenciador, né? Porque o Luiz, ele é representante comercial. Exatamente. E aí está conciliando, então, essa vida de influencer com representante. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você.